Música Foi o primeiro português a saltar a fasquia dos 5 metros na história do salto com vara. Atualmente treinador e também grande dinamizador nacional da sua modalidade sempre, Raposo Borges recorda o longo e difícil caminho para o sucesso. No seu caso foram 14 anos de intenso treino até alcançar o sonho dos 5 metros. Estávamos a 15 de maio de 1976. Foi uma tarde memorável no Estádio Nacional. Foi um percurso longo, muito trabalhoso, mas bonito. E hoje tenho até algum orgulho nele. O primeiro treino que eu fiz foi em 18 de agosto de 1962 no Estádio de Alvalade. 18 de agosto. Já lá vão um bom par de anos. Umas boas décadas. E demorei 14 anos a conseguir fazer esse meu grande objetivo. Era um objetivo que eu tinha, quase que um objetivo de vida. Gostava muito de ter sido o primeiro português a fazer 5 metros e consegui. Portanto, demorei 14 anos. E às vezes, em termos de conversa, pergunto aos meus atletas qual de vocês é que estava disposto a trabalhar arduamente durante 14 anos, ultrapassando dificuldades diárias, problemas de vária a ordem, esperar 14 anos para atingir 5 metros. De então para cá, muito mudou na forma de treinar a exigente disciplina do salto com vara. Muito por causa dos meios que agora estão disponíveis. Raposo Borges recorda que tudo começou com varas de bambu. Com saltos em que o confortável colchão de queda, que os atletas de hoje não dispensam, mais não era na altura do que uma caixa de areia. Eu iniciei-me com varas de bambu, que agora nem se sabe bem o que é. Se se perguntar aos atuais saltadores, não sabem o que é isso de varas de bambu. Eu iniciei-me com varas de bambu e depois com varas de alumínio. E saltei durante muitos anos, no início da minha carreira, saltei para a areia, para onde hoje salta o salto e comprimento. O local de queda era a areia, que agora parece mentira. Mas antigamente nós encarávamos isso com toda a naturalidade. Não era assim nada extraordinário, não achávamos nada extraordinário. Não havia colchões. E tanto ainda cheguei a saltar a alturas interessantes para cair na areia. Que eram dois problemas, um era ir para cima, o outro era cair de maneira a não magoar. Às vezes eu a brincar ponho aqui 3 metros e eles não querem saltar. Mesmo os que saltam hoje 5 metros e tal, não querem. Mas é na trópica, eles já viveram outras realidades, já conhecem o conforto de um colchão. Ora, eu em 1970, eu não sabia o que era isso de colchão, não existia. A areia era normal. Desde muito cedo que a sua aposta apontou para o salto com vara. Muito embora também tivesse experimentado outras disciplinas do atletismo. Primeiro fiz um percurso talvez inverso daquilo que se faz agora. Agora o que é que é mais comum? É os miúdos fazem um pouco de tudo e depois mais tarde especializam-se numa das disciplinas. Eu não, eu comecei pelo salto com vara, logo aos 12 anos. Quando comecei, fui logo pelo salto com vara. Primeiro a competição, recordo-me, fiz 2 metros e 65 metros com 12 anos. E fiz sempre salto com vara. Só que há tantas, um dia experimentei lançar o dardo e comecei a perceber que tinha também alguma apetência para o lançamento do dardo. E foi assim que eu cheguei a campeão nacional do lançamento do dardo. E em simultâneo fazia a seleção pela vara. E muitas vezes também fui selecionado para representar Portugal no dardo. Mas não treinava especificamente o lançamento do dardo. A minha especialidade e o que eu sempre dediquei foi o salto com vara. O professor Raposo Borges, em conjunto com o Joaquim Serra, foram para mim exemplos de atletas que sempre guardei e sempre, como se mantiveram ligados ao atletismo durante muito tempo, enquanto eu fui atleta, sempre convivi com eles. Sempre me ajudaram quando foi preciso, sempre tiveram uma palavra de apoio e de incentivo em todos os momentos, nos bons e nos maus. O Raposo, mais continuamente, e felizmente conseguiu continuar ligado à modalidade durante muito tempo. Continua a fazer grandes atletas. Tem uma forma de estar e um exemplar para todos. Tem um espírito e uma psicologia e uma abordagem com todos os jovens que se aproximam dele. Ótima, consegue captá-los, consegue fixá-los na modalidade que sabemos que é uma coisa difícil hoje em dia. Não só na nossa modalidade, mas em todas. E sempre o admirei muito e continuarei a admirar. Espero que, por muitos anos, podermos contar com a ajuda dele e com a contínua progressão da disciplina na nossa modalidade, que é o salto com vara. Raposo Borges bateu por 10 vezes o recorde nacional do salto com vara entre 1969 e 1979. Alcançou nove títulos nacionais absolutos. Sete na vara, um no dardo e outro no de cátelo. Atualmente, ainda é o oitavo melhor varista nacional de todos os tempos. Foi recordista nacional de salto com vara absoluto, só com 19 anos. Foi em Madrid. Fiz 4 metros e 21. O recorde era do Manuel dos Santos com 4 metros e 20. Eu era um miúdo. Foi a primeira vez que eu saltei em Tartã. E fiz 4 metros e 21. Foi o primeiro recorde. E depois fui progredindo. Foi em 1960... Creio que é 69. Creio que é 1969. Passo a estar enganado. É 69 ou 68. Mas julgo que é 69. E a última vez que eu bato o recorde nacional de 5 metros e 10 é passado 10 anos. Em 1979, no velhinho estádio da Luz, que já não existe, nessa pista que eu gostava muito, onde fiz 5 metros e 10. A sua carreira desportiva divide-se por dois clubes. Primeiro o Sporting, onde esteve 19 anos. Depois o Benfica, com mais 5 temporadas, até à despedida da alta competição. Eu tive 19 anos. Fui 19 anos atleta do Sporting. E gostava de deixar aqui, expresso, uma ideia. Eu, efetivamente, cresci no Sporting, no velhinho estádio de Alvalade. Porque entrei para lá com 19 e saí de lá com... Aliás, com 12. E saí de lá com 31. Portanto, passei 19 anos. Portanto, eu cresci. Não só por fora, mas também subi e sobretudo por dentro. E depois tive... Os últimos 5 anos da minha carreira foram passadas no Sport Lisboa e Benfica. Onde fui extremamente bem tratado. Ainda hoje tenho bons amigos lá. Pronto. E foi essa a carreira que eu fiz pelo Sporting. E depois passei para o Benfica e terminei no Benfica. A Raposo Borges recorda também, com saudade, que nos seus tempos de competição, o público marcava forte presença nas pistas. Muito mais gente. Muito mais gente. Muito mais gente. Eu tenho fotografias que eu posso disponibilizar em que nós estamos a saltar no estádio de Alvalade e a bancada central, quando se apanha o atleta, por exemplo, no ar, a bancada central está pejada de gente. Portanto, toda a parte final da carreira, o fundo da fotografia são espectadores. Eu sei que isso parece mentira. E nessa altura, também uma particularidade, a Jornal da Bola, a Jornal da Bola costumava... E a Jornal da Bola, o desportivo, o mundo esportivo, o recorde... O mundo esportivo já desapareceu, como sabemos. Mas, infelizmente, o Jornal da Bola e o recorde, nessa altura, quando se batia um recorde nacional ou se fazia uma marca de destaque, aparecia a notícia na primeira página. Hoje em dia, provavelmente, só se se bater recorde o mundo, campeão olímpico ou coisas do género. De resto, o atletismo não tem o destaque que eu acho que merecia. São estímulos essenciais para o atleta. É tão bom. É que sento que está ali gente que aprecia. Sabe o esforço que nós fizemos para chegar àquele nível. E, portanto, apreciam-nos e motivam-nos. E a gente sente como que quase que uma mola que nos impulsiona para a frente, não é? É qualquer coisa. É um doping que... Entrasco. Já treino com o Raposo há nove anos. É uma pessoa excelente. Uma pessoa muito exigente. Mas estamos aqui para ter objetivos. E espera vir a treinar mais tempo com ele. E tirar mais proveito da pessoa que é o Raposo Borges. Inevitável, mas sempre difícil, é também a despedida da alta competição. Foi num campeonato nacional, onde eu treinava também um atleta que tive que dar tudo por tudo para lhe ganhar. Ao meu próprio atleta. O atleta que treinava comigo, eu tive que dar tudo por tudo. E lembro-me que foi um enorme prazer. Primeiro porque batia o recorde nacional. E eu trabalhava, e ainda hoje trabalho, para ter sucesso nas coisas em que eu neto. Nem sempre tenho, o que é normal. Mas pelo menos luto para ter. E tenho objetivos e tenho metas. E portanto fiquei muito satisfeito por ter conseguido bater o recorde nacional. E foi o último, porque eu sabia que eu estava próximo do fim mesmo da minha carreira, porque eu não queria arrastar-me. Foi o último título de campeão nacional que eu obtive. E eu sempre levei muito o campeonato de Portugal a sério. Sempre. Nunca perdi por negligência ou porque achava que era o melhor. Não. Nunca fui assim. Atualmente, Raposo Borges é o grande dinamizador da Escola de Salto Convara de Lisboa. A escola já é responsável por sete atletas com marcas acima dos cinco metros. São oriundos daqui, de resto, os atletas que têm dominado o panorama nacional da modalidade ao longo dos últimos anos. Em competição, Raposo Borges chega mesmo a orientar atletas de diferentes clubes em simultâneo. situação que não gera qualquer incompatibilidade. É muito fácil. Porque o que o atleta pretende, basicamente, é poder evoluir. O que é que os atletas e os clubes querem? É que eles evoluam. E isso, eu, através da minha experiência e de algum conhecimento que também tenho, consigo garantir. Depois, o que é que é necessário? É que eu consiga ser, e até agora tenho tido muito boas feedbacks, dos clubes nesse aspecto, é equidistante em relação. Ou seja, a minha paixão, a base, é o salto convara. Não é o clube A, o clube B, ou o atleta A ou o atleta B. A minha paixão, base, é o salto convara. É isso que eu gosto muito, salto convara. E consigo, portanto, dar apoio a todos os atletas, independentemente da cor. Até porque, às vezes, este ano, há um atleta que veste de uma determinada cor, e para o ano, de outra cor, e nada se modifica entre nós. Tudo é igual. O meu treinador é o Raposo Borges. É meu treinador efetivo de salto convara há cerca de duas épocas completas. É um grande elemento de motivação, visto ter sido o primeiro português a saltar 5 metros. E é fazendo-nos sempre acreditar que o sonho é a alma de todas as nossas vontades. O salto convara motiva-me, principalmente, por ser a adrenalina de voar, querer voar mais alto. E o Raposo Borges, que ainda por cima, incentiva-nos cada vez a que isso seja mais possível. E sendo o céu o limite. E agora, olhando para o futuro, será que o céu é mesmo o limite da fasquia? O que faz limitar é a velocidade, a técnica e, sobretudo, a coragem. É porque quanto mais alto o atleta pega, mais perigo tem de cair fora do colchão. E se reparar, nos últimos anos, as dimensões dos colchões têm vindo cada vez a ser maiores. É por alguma razão. Mas há quantos anos é que já fez, o Buka fez 6 metros e 14? Há uns anos já. E toda a gente procura ultrapassar e não está fácil. E não está fácil. E a gente procura ultrapassar e não está fácil.